Mas bora gente, bora, mas bora. Chega o jogo, bom dia, boa tarde, boa noite, olá senhoras e senhores. Mais um dia de batalha, temos duas batalhas pra assistir nessa terça, né? Let's go, let's go, let's go. Primeiro uma batalha recente e depois a gente vai viajar no tempo pra uma batalha de dois anos atrás. Let's go para Prado e Guri contra Tubarão Yoga. Tá aí um MC que eu acho subestimado pra caramba, tá? Que é o Tubarão. O Tubarão... Eu acho muito bom. Não, Prado e Guri na mesma dupla, beleza, mas Tubarão e Yoga não duvide dos dois, os dois são muito bons. Boa noite, PopStop. O melhor pra mim é o Guri. Ó, Prado. Prado aqui de boné. Guri. Yoga. E Tubarão aqui de óculos. Hoje eu vou matar o sonho do beat do banho de chuva Mas quem tira sua vida é o demônio da névoa oculta Então se prepara, hoje o tempo vai fechar Já que a tempestade acabou de chegar Zabuzabamos, agora te falo meu mano que o sangue é vermelho Eu sou Raku, fui treinado por você, te mostro o seu inimigo Quando faço espelho de gelo, por isso agora meu mano Isso daqui é uma gangue, ali fora tem um banho de chuva Só que o banho de rima no palco é um banho de sangue Entendi, só que eu sou bem mais diferente Realmente teu banho de sangue é da dupla que tá na minha frente Você disse que faz espelho de gelo Sinceramente você é ruim Eu sou Yoga, cavaleiro de gelo Não tem gelo porque ele vem de mim Demorou, você é um cavaleiro de gelo Só que não tem como você me machar Porque eu tenho alma brindada como se eu fosse o site C.A. Você é usado usar Momoshi, usar a névoa pra se esgueirar Já eu sou Naruto, meu estilo ninja Tô na sua frente, eu quero ver pegar Tudo bem, mas eu tô na trajetória Na casa de espelho é o seu reflexo da vitória Pois tenho atitude, fiz o melhor que eu pude E pra cada Haku, Naruto no modo Kyuubi Naruto no modo Kyuubi, mano Mas agora eu não tô sozinho E pra cada Naruto no modo Kyuubi Essas cinco espinhos Eu te mostro a marca da maldição Por isso agora você se fudeu Aí Yoga, quantos pó de diamante Você cheirou pra se achar melhor que eu Aí Yoga, quantos pó de diamante Você cheirou pra se achar melhor que eu Ele compensou a travada, Vitor Ele compensou a travada Ele travou, beleza Mas ele compensou com uma punch sensacional É uma das melhores punts que eu vi no ano É uma das melhores punts que eu vi no ano Do modo Kyuubi, essas cinco espinhos Eu te mostro a marca da maldição Por isso agora você se fudeu Aí Yoga, quantos pó de diamante Você cheirou pra se achar melhor que eu Aí, mas que papo torto Por isso que eu comprei o papel Não é pó de diamante, aurora boreal Sempre que eu tô rimando, cê meca do céu Ele falou que era o Sanseya Conheci o Sanseya e era o otário Normalmente ele inventia meteoro na lata Só pra o suar Não, você tá perdendo o seu tempo Eu elevo o meu QI Você é um Yoga, eu sou xeriu, faço a cachoeira subir Tá entendendo, irmão? Reflexo da vitória Você é o canalha Realmente faz sentido você ver seu reflexo na minha medalha Primeiro round equilibrado Primeiro 3, 2, 1 3 votos para Yoga e Tubarão Eles 1x0 Nada tá perdido Ok É, eu acho que a travada pesou Porque os dois travaram, né Bem de leve A travada do Prado Mas a travada do Guri foi bem Foi bem óbvia Deve ter pesado Mas pra mim foi muito equilibrado Qualquer dupla que levasse os primeiros rounds seria aceitável Exclamação react popstop Do boom bap Bora Bora Só assunto de animes, pra mim vocês são piada Sinceramente vocês tomam rajada Vai subir 12 casas pra tomar um tiro de 12 Porque vocês são pose enquanto nós é espingarda Você esqueceu que a gente é brasileiro? Antes da 12 casas eu quero o meu décimo terceiro Maldição não finge, a minha marca é da promessa Tá maldição não me atinge Mas a maldição é o problema Não é uma maldição dada por paz É dada pelo sistema, esse é o esquema Por isso ouça meu rugido Fui amaldiçoado com rima Fiquei ungindo Ouvi o seu rugido Me achei cabuloso Seu rugido pra mim é igual um gatilho manhoso Você bem espingarda Eu tô de Godim Se quiser lá derrubar pombo Mas não funciona com pede Ele é brasileiro Coisa linda Você é brasileiro Você que é um décimo terceiro Tá pago Eu recebo o salário do coveiro Demorou você que é o décimo terceiro Pra subir pro topo Desce o legal primeiro Eu desci o mal que te espera Você é ungido Salomão também era Você não tem de minha rima Porque foi ungido por homem Mas o rio com cucumbina Mas a minha mãe me segurou pelos pés Pode pá agora Eu te explico algo tio Salomão era ungido Aquiles era ungido Um viveu e um morreu Diferença de quem ungiu Que engrossado Tremenda ironia A diferença do Salomão Era a sabedoria Sinceramente Salomão é sem maldade Olha o ioga Isso que é ouro de verdade Bate embora Bate embora da morte Bate embora da morte Bate embora da morte O ioga no segundo Se eles deram uma vitória Do primeiro round Pra ioga e Tubarão Era pra ser 2x0 Ok né É o que eu falei gente O guri e o prado São de altíssimo nível Mas subestimam muito O ioga Principalmente o tubarão Cara E você aí Ou do tiktok Que tá vendo esse vídeo Eu vou postar esse corte No tiktok também Tá Dá valor Pros cortes de batalha Do tubarão Que eu postei recentemente Porque Aquela batalha contra o Gomes É insana Meu parceiro E você que tá no youtube Assiste Procura aí Tá React Brasil Gomes Versus tubarão Aquela batalha insana Exatamente O popstops O pop Pops pop 2x3ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss O primeiro filme da lista, um protagonista de um filme sem enredo Eu sou criado nas ruas de São Paulo Nego fui ungido entre ódio e medo Que se cedo, entendeu que agora tá com pego Apontar o dedo, é tipo dar o tempo de Salomão na mão do Edir Macedo Na mão do Edir Macedo A minha semelhança é que eu sou um cara sábio E quando eu entro dentro de uma batalha Eu peço Deus, abençoe meus lábios Unja minha alma, purifique todas as impurezas Então eu que sou ungido Então nessa noite eu virei o Salomão Deus me deu sabedoria, mas deixe o resto comigo Vai dizer, então deixe o resto comigo Ideia de um idiota que olha pro próprio umbigo Antes de entrar eu faço uma oração Deus, proteja meus inimigos Porque hoje eles tão fodidos Não tem que me entender Por isso que eu danço que nem picolho Eu sou um gatinho, mas lembra do Nick V Até o gatinho fofo pode arrancar teu olho Eu tô muito tranquilo Eu faço essa punch por excesso e vacilo Sua mãe ora quando eu saio de casa Não é por causa de você É por pena do seu filho Ai Socorro mais serais Ele falou de filme, ele tá dentro do bolso Filme na batalha, embuchama de exorcista 360, que eu dei no seu pescoço O Yoga é muito bom, velho O Yoga é muito bom, moleque O Yoga tem punch O Yoga tem flow Só que principalmente O Yoga tem carisma Isso é uma coisa que falta Pra muito MC Dessa nova geração Tá? O Yoga tem um carisma Assustador, pô Eu vi Obviamente eu não assisti Todas as batalhas completas do Yoga No Interestadual Mas Os trechos que eu vi Dos melhores momentos Naquele compilado de meia hora Que a gente assistiu Toda a batalha do Yoga Ele tava Parecia que ele tava Se sentindo assim Tipo Pô Sou eu Hoje é meu dia Aí eu pensei Pô, será que ele só tava inspirado Naquele dia Não Aqui ele tá passando A mesma vibe Ele é extremamente carismático E Ele consegue ser agressivo E Dive E carismático O Yoga é muito bom Mano Mano Yeah 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 Rima Rima de 3 2 1 Rima Senhor, eu tenho um filho dele Giro igual a invocação do mal Só que tá ligado que agora cê cai Quando você sai Eu oro pelo seu filho Mas não é por ele É porque eu sinto pena do pai Tá entendendo? Yeah 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 Quando eu vou rimar Eu também faço minha oração Eu sou campeão Eu nunca perco como vice Pai Abençoe o ouvido de quem me escuta Porque hoje eu vou rimar o que tu me diz Rima Pai nosso que está no céu Certificado seja o seu nome Essa porra é que eu mostramos 23 De ajuda pra Deus Meus adversários são-me Rima Não adianta Por isso agora Você sabe Eu vou no fim Eu sou o homem Segundo o coração de Deus Eu virei o rei Davi Pai Santificado seja o seu nome Por isso agora eu vou te dizer Abençoe e ajude ele a crescer Em nome do pai, do filho e do espírito santo Só rima clichê Só pra você poder me entender Eu sou o morado, sou o aliado Por isso cê tá ligado Que que é a porra do exercista? Sim A atividade paranormal tá do meu lado Sim A atividade paranormal Pai meu senhor por agora me empolga Agora fala com o guri Bota a mão na consciência Que cê não aguenta com o yoga Ai 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 Que batalha boa Pra mim É tubarão e yoga Mas qualquer uma das duas duplas pode levar 3 a 0 é muito forte Se fosse tipo decisão dividida dos jurados Ok Mas 3 a 0 nesse último round é É eu acho que foi exagerado Né o yoga que não é de São Paulo Tubarão que nunca foi MC com hype E no final das contas Talvez A influência tenha ajudado Por isso que o Johnny tá certo Tem que atacar os jurados Ai cara Mas se a gente for ignorar Oh meu Deus O que Ai 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 Ou eu sou eu Cuidado com Cuidado gente Obrigado Matt Obrigado Boa noite Mamute Gente não exagera nos símbolos não Senão o bot vai comer seu fureba Cuidado Não exagera nos símbolos não Senão o bot vai pegar vocês Pô Pelo menos esse não é favoritado pelo bot Ai cara E eu uso Eu deixo o filtro de símbolos ativo tá gente Por causa do pessoal que gosta de fazer aqueles desenhozinhos obscenos usando símbolos Ai só por segurança eu deixo o bot ativado Ah Oh mas na moral velho A música Oh a música que a batalha foi muito boa cara A batalha foi excelente 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 Demais Gostei Muito Muito Infelizmente não ganhou a dupla que eu achei que mereceu Mas a batalha no geral pra mim foi extremamente equilibrada Tá O que Não me irritou Ah O fato do Prado e Guri terem vencido O que me irritou foi eles terem vencido por 3 a 0 Salve chat E aí é moreno Quem é vivo sempre tem que aparecer morenoi Eu ia até mandar mensagem pra você no whatsapp Pra te dar parabéns pelo seu 53º show Do Do 21 Pilots Mas obrigado pelo resub O que eu vi você postando E aí mais um show do Tendman Palace pra ver Mas é isso gente Vocês do YouTube Obrigado pela sua companhia Até a próxima e eu fui Tchau tchau E aí